A Política Nacional de Atenção Básica, ela é a política mais importante no que diz respeito à saúde brasileira e ela está intimamente relacionada à promoção e prevenção da saúde da população. Primeiramente, é importante a gente entender que a atenção básica, ela vai atuar próxima à população, o alvo do cuidado dela, né? E, além disso, ela vai ser uma das principais responsáveis pela consolidação do princípio de integralidade do Sistema Único de Saúde, né? O conhecido SUS, que foi estabelecido pela Constituição Federal de 1988. Bom, essa Constituição de 1988, ela tem um vínculo com a primeira experiência de atenção básica e a saúde, ela muda um pouco do contexto, que era direcionada para determinadas classes. Agora, ela tem aquele âmbito de direito para todos, é um dever de todos terem esse direito à saúde. E aí, a gente está em contação do PACS e do PSF. O PACS, ele é relacionado ao Programa de Agentes Comunitários da Saúde. E o PSF é o Programa de Saúde da Família. É. Agora, falando um pouquinho mais do PSF, né? Que tem como base ele. A partir de 1996, ele passou a ser apresentado como estratégia, mudando exatamente o modelo assistencial o vigente no período. E isso foi considerado um marco de grande relevância no momento dessa mudança, né? Dessa transição. Bom, falando um pouco do histórico da PNAB, a gente tem que saber que ela passou por muitas modificações e revisões nesses anos. E a primeira PNAB, ela foi em 2006, com a portaria de número 648, de 28 de março. A segunda PNAB foi em 2011, com a portaria número 2488, de 21 de outubro. A última PNAB, considerada a nova PNAB, foi em 2017, bem recente, e com a portaria número 2436, de 21 de setembro. Esses atos, essas mudanças, elas vão visar, essas mudanças visam exatamente acompanhar a mudança nas relações sociais. Não só nas relações sociais, né? Mas também em relações econômicas, relações financeiras vigentes no país, né? E isso vai... A gente sabe que o social, o econômico de um país vai influenciar diretamente na condição de saúde, vivenciada pela população. Então, como a Rebeca falou, né? As três PNABs, 2006, 2011 e a nova PNAB de 2017. Mesmo... A gente sabe que entre uma PNAB e outra existiram mudanças. Mas mesmo com essas mudanças existentes, é importante, né? A gente falar que, de um modo geral, há algo em comum em todas elas. Que é exatamente isso, de colocar a atenção básica como o primeiro contato da população com o serviço de saúde. E é exatamente por isso. Ela é a porta... Ela é considerada a porta de entrada preferencial do usuário no sistema. E ela... Além de ela ser considerada essa porta de entrada preferencial, ela é considerada uma organizadora das redes de atenção à saúde. E essas redes de atenção à saúde são conhecidas como... São conhecidas como RAS, né? A CIDA RAS. E somada a esse fator, a atenção básica também é resultado de uma experiência acumulada por um conjunto de fatores envolvidos pelo desenvolvimento e a consolidação do SUS. E a gente sabe que não foi só assim. Ah, vamos criar uma política de atenção. Não. Ela foi resultado também de muitas lutas. lutas de movimentos sociais, dos próprios usuários do sistema, que viu que precisava de uma mudança, né? No que era o modelo assistencial vigente. Dos trabalhadores, né? Dos servidores do próprio sistema. E com isso, né? A mudança está relacionada com os gestores e as três esferas de governo. Bom, falando da PNAB 2006, a gente tem que saber que ela está a primeira política nacional de atenção básica. Ela está oficial. E ela surgiu, no mesmo período que surgiu também, o Pacto pela Saúde. E a gente vai definir aqui pra vocês. Ela define a atenção básica como... Conjuntos de ação de saúde no âmbito individual e coletivo, que é abranger a promoção e a proteção de saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde do indivíduo. Isso é o que a Rabeca falou, né? Na PNAB 2006. Ela surgiu exatamente no contexto do Pacto pela Saúde. E a gente tem como marco desses anos 2000, exatamente a expansão da estratégia de saúde da família. E por que a estratégia de saúde da família, nos anos 2000, se expandiu? Foi exatamente devido à incorporação e à ampliação das equipes de saúde bucal e dos movimentos dos núcleos de apoio à saúde da família, conhecidos como os NASP, né? Como o NASP, né? E só que mesmo com essa melhora, mesmo com esse crescimento no âmbito da saúde, a gente sabe que ainda existiam alguns problemas relacionados principalmente à estrutura, porque ainda era visto sobre financiamento, a infraestrutura inadequada. E assim, muitas vezes a gente fala só das condições de saúde bucal e também a expansão de saúde. Mas existe também, a gente tem que citar também, o desinteresse pelos profissionais. Que nesse período de mudança, né? A gente sabe que é difícil a gente ver isso na prática mesmo, que é difícil a gente querer implantar uma mudança, assim, às vezes considerada repentina. A gente sabe que tem todo um processo de adaptação. Então, estava relacionado também ao desinteresse dos profissionais. Bom, a PNAP de 2011, ela foi a intermediária, entre 2006 e 2017. E ela foca muito na redução de danos e na autonomia dessas pessoas no seu condicionante de saúde. E aí ela define a atenção básica como um conjunto de ação de saúde no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção de saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos, a mão de toda a saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de ato de saúde e a autonomia dessa pessoa com o seu próprio estado de saúde. Então, assim, como a Rebeca falou, a definição de atenção básica, na PNAP de 2011, se a gente for considerar, comparar, na verdade, com a definição da condição básica pela PNAP de 2006, a gente já vê algumas diferenças, algumas mudanças. Novos temas surgem nessa própria definição. Além disso, na PNAP de 2011, foi introduzido alguns programas, como o Requalifica o UBS, o Programa de Melhoria da Qualidade do Acesso da Atenção Básica, o Programa Mais Médicos e, agora falando um pouquinho mais de cada um, né, na PNAP de 2011 foi introduzido, como eu falei, o Requalifica o UBS. O que é que falava se o Requalifica o UBS? Ele visava a reforma, a ampliação, a construção e a informatização das UBSs. Tem também o Programa de Melhoria da Qualidade do Acesso da Atenção Básica, que esse programa objetivava incentivar os gestores e as equipes a melhorarem a qualidade dos serviços de saúde oferecidos aos cidadãos do território. E o Programa Mais Médicos, que, tipo, desses que eu falei, o Mais Médicos é o que ficou, assim, mais conhecido pela população, né, que existem várias discussões sobre esse programa, recentemente, sobre toda aquela história com a saída de Cuba do programa, mas, enfim, se a gente for lá entrar nesse tema, né, é outra discussão. Mas quando o programa foi instituído, o Programa Mais Médicos, qual era o principal objetivo dele? É exatamente o que o nome do próprio programa nos fala, né, é levar mais médicos para regiões onde esses profissionais ou são ausentes ou existem em um número muito pequeno, ou ausentes ou escassos. E, além disso, precisava, o objetivo dele era mais investimentos para a construção, a reforma e a ampliação das UBRs. E, fora isso, às vezes as pessoas acham que, pelo que passa até na própria mídia, né, que o Programa Mais Médicos é voltado só para levar mais médicos a esses locais, né, em que a população, em que os médicos ou são ausentes ou escassos. Mas, na verdade, ele também objetiva novas vagas de graduação e residência médica para qualificar, né, esses próprios profissionais. Ou seja, não é só ter o médico, é também a qualificação desse profissional. Essa AB é, tipo, uma espécie de habitação continuada, né, porque se vai, se teremos mais vagas, por exemplo, na residência médica. E, enfim, como eu já falei também, está voltado também para as unidades básicas de saúde, né, mais investimentos para a ampliação, reforma, construção das unidades. Além disso, novas modalidades de equipes foram introduzidas, como um exemplo, o surgimento da equipe de população ribeirinha. E exatamente isso, essa ampliação, essa introdução de mais equipes, visa exatamente uma maior abrangência, né, do sistema. Bom, agora falando da PNAM 2017, ela está mais recente, e ela foi criada depois de muita crítica e protesto, viu, Carol? E aí eles definem a missão básica como um conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas, que envolvem tanto a promoção, a prevenção, a proteção, o diagnóstico, o tratamento, também a reabilitação dos indivíduos, a redução de danos e agora vem novos conceitos, que seriam cuidados paliativos e vigilância em saúde. Desde a equipe ocorreu de práticas de cuidado integrado e uma gestão qualificada, que é muito importante nesse contexto, realizada com a equipe multiprofissional e dirigida à população e território definido, sobre a qual a equipe assume a responsabilidade sanitária. Então, assim, também pela definição que a Rebeca acabou, né, a gente falar do que é a definição básica pela PNAM de 2017, a gente também vê, né, uma mudança comparando com as anteriores. Porque na PNAM de 2017, como a Rebeca acabou de visitar, tem a introdução de temas considerados novos, que inclusive em outros PNAMs eles não existiam. Um deles são os cuidados paliativos, que em ordem não se falava em nenhum das outras PNAMs. Fala-se também de uma maior integração da família no processo, ou seja, de não deixar aquela pessoa só no seu processo de adoecimento, integrado, as pessoas, que nem vínculo, principalmente a família. E vigilância em saúde, né, que é algo de grande relevância, muito importante no contexto de saúde em si. E, devido a tudo isso, você, só com essa simples definição do que é a atenção básica, pela própria pautaria, a gente percebe, né, um crescimento, digamos assim, do sistema. Isso. Então, é muito importante a gente falar das mudanças da PNAM de 2011 a 2017. E aí, falando da atenção básica, em si, a gente já tem, assim, uma mudança, digamos que um pouco radical, que é a mudança da terminologia, né, do nome mesmo. Não pode mais ser chamado de atenção básica. Agora, qualquer serviço do SUS que tem o posto de saúde, que tem ações de atenção básica, pode ser chamado de unidade básica de saúde. Então, se você for observar, hoje em dia, todas as instituições, na entrada ou em alguma placa, tem-se preconizado com unidade básica de saúde. O BESC. Além dessa mudança, que no nome, na nomenclatura, né, que a Rebeca acabou de falar, bem-se que a estratégia de saúde da família, ela passou a ser reconhecida como prioritária. Claro que nas outras penais, elas falavam de estratégia de saúde da família. Mas, a área de 2017, definiu a estratégia de saúde da família com prioridade. Então, além dessa prioridade, a nova PNAB fala que ela deve ser composta por enfermeiro, técnico de enfermagem, médico e agente comunitário de saúde. Além desses profissionais, pode-se apresentar ainda agente comunitário de combate de iremias e profissionais de saúde bucal, no caso, dentista e técnico. Ou seja, aí a gente vê um desmembramento, digamos assim. Além do agente comunitário de saúde, o ACS propriamente dito, a gente tem a possibilidade de existir também o agente comunitário de combate de iremias. E isso está relacionado com a mudança da própria PNAB, que é o surgimento da vigilância de saúde, né? Então, está relacionado com o surgimento do agente comunitário de combate de iremias. Outras estratégias de organização da atenção básica também foram institucionalizadas, de acordo com o próprio princípio dessa estratégia, né? De organização e também de acordo com os princípios do SUS já existentes. E, falando também nisso, território e territorialização foram ampliados, trazendo os gocês de vigilância em saúde e promoção de saúde essenciais como essenciais de cuidado. Ou seja, não que deixou-se de lado, mas antes falava-se muito em prevenção da saúde. Agora, tem-se a promoção da saúde, que isso também está... Nos últimos anos, a gente vê, né, uma mudança, assim, nessas questões. Fala-se mais em promoção da saúde do que em prevenção da saúde. E nessas novas mudanças, a gente pode falar também do usuário que pode ser atendido fora da sua área de cobertura, desde que seja comunicado à equipe de referência, né? E em relação ao acolimento... E também, por isso, tipo, é um diálogo, né? Não tem um diálogo amigável durante a solicitação de serviços. Em relação ao acolimento, a gente recomenda, né? Eles recomendam, aliás, atenção ao grau de vulnerabilidade e ao risco dessa população. Por isso que eles obteram muitas informações de prontuário nesse paciente, nesse cliente. E com informações que devem ser registradas, né, sobre esse paciente. E tem isso também, no acolhimento, a classificação de risco, né? Porque o que, às vezes, tem muita discussão sobre a classificação de risco, que é algo positivo, negativo, mas, enfim, é uma forma de seguir, pela portaria, né, o usuário do sistema. Além disso, tornou-se obrigatório agentes comunitários de saúde, a estratégia de saúde da família. Que foi exatamente o que eu falei, né? Porque a estratégia de saúde da família é composta por enfermeiros, técnicos de enfermagem, médico, agentes comunitários de saúde, saúde bucal, né? Em alguns casos, de edifício técnico e agentes comunitários de combate a endemias. Tem-se que é obrigatório esse agente comunitário de saúde, mas não se estipula um número exato. Então, o que é que vai fazer para definir esse número de agentes comunitários na ASF? Vai ser exatamente a necessidade local e o perfil epidemiológico local. Porque vai depender de acordo com a população, da área, a necessidade daquela área, as características daquela população, né? Principalmente o perfil epidemiológico local. Agora a gente vai começar a responder, né, as perguntas que estão enviando. E a primeira pergunta é a da Lara, que é qual o principal motivo da atualização da PNAB? Então, pelo que a gente vem falando, né, aqui, ao longo desses anos, a PNAB vem se adequando às novas conformações sociais, bem como às demandas da população. Então, ela busca exatamente se adequar àquilo que é necessidade. Mas, né, o que eu já falei também aqui, que não é de uma hora para a outra que ocorre essa mudança. Não, tem estado de luta, enfim. Mas essa modificação vai traduzir principalmente o que já foi falado também, que é aquele princípio de inferioridade do SUS. Por quê? Porque isso vai buscar assistir o indivíduo de acordo com a totalidade dele. E com essa totalidade, analisa-se todos os bieses que contribuem para o processo de saúde e doença. E levando em consideração também, né, a promoção da saúde. Bom, a Feli, ela fez a pergunta para a gente, que seria como entra a operacionalização da assistência da nova PNAB? Bom, a PNAB, ela passou por grandes mudanças consideradas significativas, né, nesses últimos anos, como a gente percebeu, já foi falado aqui. E, então, vai ressaltar que seria, por exemplo, uma possibilidade de uma inserção de uma nova equipe da atenção básica, como gerente da atenção básica, também uma mudança da carga horária. Então, seria uma forma. E também a inserção, né, de novos profissionais no cenário do cuidado. Tem também a possibilidade desse caráter ser transitório. Não é que aquilo vai ser daquele jeito para sempre. Não, pode mudar, tem caráter transitório. E não é só falar que é mudar mesmo esse cenário de cuidado, não é isso? Sempre com mudanças. É, para mim também mudanças na carga horária, dos profissionais, enfim, na equipe, tudo isso. Agora a pergunta do Arcângel. A que fatou a nova PNAB tentou se adaptar? A pergunta do Arcângel, na verdade, parece um pouco com a da Lara, né? Que, enfim, mas a de fato a nova PNAB tentou se adaptar. Foi exatamente isso, né? Aos novos preceitos, as novas demandas, da população, trazendo sempre a atenção básica como a principal porte de entrada da rede de atingir à saúde, ou seja... Não é que ela vai ser a única porta de entrada, né? Mas ela é a preferencial, a preferencial porte de entrada do usuário na rede de atingir à atenção. E exatamente por todo esse fator de mudança, que há inserção de temas que são considerados novos, como cuidados paliativos, a importância da família no processo, no adolescimento, e também a promoção da saúde. A Thalita perguntou, quais as atribuições do enfermeiro na atenção básica? Bom, o enfermeiro tem que dar assistência para o indivíduo, para o cliente, e também para a família, em todos os ciclos. E não só na unidade básica de saúde, mas também ele pode atender a domicílio, né? A gente pode falar até que é a territorialização. E aí ele pode prescrever medicamentos conforme o protocolo, pode solicitar exames, pode realizar procedimentos, ele também pode implementar e manter a rotina do enfermeiro, também realizar consultas de enfermagem, seriam as atribuições do enfermeiro. A gente vê que esse atendimento, não só ao indivíduo, mas também à família, vinculada à equipe, na verdade não requer só atenção da única, né? Isso perpassa por todos os níveis de atenção. Mas exatamente por isso, está facilmente a vinculação à equipe, porque está relacionado com aquele que a chapéria de saúde assumia, visita domiciliar, enfim. E essas medicações que a Arca já falou, né? Que o enfermeiro pode prescrever na atenção básica, existe uma portaria que fala exatamente quais são essas medicações, o que é que ele pode realmente prescrever. E que seria o protocolo, né? Enfim, além disso, são as rotinas normais, para organizar visibilidade à instituição, que ele deve servir, né? E atuar, a gente tem que lembrar da equipe muito profissional, né? Atuar não só no enfermeiro, mas sempre a limpar seria com médico, com técnico, com dentista, assistente social, o que estiver disponível na unidade. Porque a chave de saúde da família visa bastante isso, né? Às visitas do hospital e ao curso profissional. E, principalmente nas visitas auxiliares, que a terminada das visitas vai de curso profissional, não vai só de curso profissional ou outro. Exatamente por isso, vê-se também a importância do Acesse, né? Do agente comunitário de saúde, porque, naquela visita do Acesse, ele pode detectar prioridades, necessidades daquela família. E aí, aumenta-se a visita do auxiliar. Bom, a gente vai dar um pequeno intervalo, mas não esqueçam de responder a nossa pergunta âncora, que é, qual o número da nova portaria que aprova a penado de 2017? Aí, você pode enviar para o Facebook, para o Instagram, para as nossas redes sociais. Obrigada. Além disso, não esqueçam de enviar as perguntas, né? Para o programa, e depois vai para a companhia de novo. Boa tarde. Olá, boa tarde. Eu vim da UAB Radio Agir. Meu nome é Sara. Eu sou aluno de enfermagem do 5º semestre da Universidade Estadual do Ceará. E nós voltamos a retransmitir o programa Enfermagem Digital. Boa tarde. Meu nome é Alice. Eu sou aluno de enfermagem da UES, da Universidade Estadual do Ceará. E voltamos com a temática de hoje, que é a Política Nacional de Atenção Básica, que é plenável. Não esqueça de responder a nossa pergunta âncora, que é Qual o número da nova portaria que aprova a Política Nacional de Atenção Básica? Em vista o resposta por meio das redes sociais e concorra ao tema. Acesse a fanpage Web Radio Agir, o nosso Instagram também, arroba o Web Radio Agir, e o nosso site, www.agir.br. Bom, agora vamos falar um pouco sobre as estratégias que vão compor a atenção básica. Por exemplo, a estratégia de saúde da família, ela vai buscar promover a qualidade de vida da população brasileira. E com isso, ela vai intervir em alguns fatores de risco, como a mal alimentação, a falta de exercício físico. Ela vai possuir uma atenção integral, unânime e contínua. E ela vai fortalecer a porta de entrada do SUS, ou seja, não vai ser aquela assistência emergencial no qual a população vai procurar a assistência somente quando tiver doente. Ela vai procurar, começar a procurar para prevenir a doença, uma forma de promoção e prevenção de saúde. Assim, na estratégia de saúde da família, a gente tem a equipe de saúde da família, que ela composta por enfermeiro, médico, técnico de saúde, técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde, também pode ser composta por saúde bucal e agente comunitário de combate de endemias. Outra estratégia que a atenção básica traz é o programa de agentes comunitários de saúde, que é o Pax. Ele é importante no aprimoramento e na consolidação do SUS. Ele também traz a reorientação da assistência ambulatorial e domiciliar. Traz o agente para o domicílio daquela pessoa. Também, ele aumenta a acessibilidade ao sistema e também promove a prevenção e a promoção da saúde. Com esse programa de agentes comunitários, ele tem uma adesão maior dentro do domicílio daquelas pessoas, daquela comunidade. Bom, outra estratégia importante na atenção básica é o núcleo de apoio à saúde da família, que ele foi criado com o objetivo de consolidar a atenção básica no Brasil. E vai ampliar, assim, as ofertas de saúde na rede de serviços com uma resolutividade, com a abrangência e o alvo das ações. No núcleo ampliado de saúde da família e da atenção básica, vai haver, como a Alice já falou e as meninas já falaram no bloco anterior, a equipe multiprofissional, que ela vai, ela deve atuar de maneira integrada e de modo complementar a equipe de saúde da família. Elas vão atuar em conjunto, onde vai ampliar sua abrangência e resolutividade. Vai haver um compartilhamento de saberes e uma vai apoiando a outra. Assim, falando mais sobre a atenção básica, ainda temos na questão de infraestrutura, ambientes e o funcionamento da atenção básica, certo? Onde esse líder se refere ao conjunto de procedimentos que o objetivo é adequar a estrutura física, tecnológica e os recursos humanos das unidades básicas de saúde, certo? As necessidades da população de cada território, se adequando assim às necessidades daquele território. Assim, a gente vai falar de cada um, da infraestrutura, da ambiência e do funcionamento da atenção básica. Começando assim pela infraestrutura de uma UBS que deve se adequar ao quantitativo da população na descrita e suas especificidades, bem como o processo de trabalho das equipes e a atenção à saúde de usuários. Os parâmetros de estrutura devem também levar em consideração a densidade demográfica, a composição e a atuação e o tipo de perfil do tipo de equipe, do perfil daquela população e as ações de serviço de saúde a serem realizados, sendo de uma forma subjetiva para aquele território trazendo a equipe focada naquela população e não de modo geral. E a ambiência, ela vem se referir a um espaço físico que vai ser entendido como lugar social, profissional e de relações interpessoais, onde deve proporcionar uma ação acolhedora e humana para as pessoas. Além de ser um ambiente saudável para as pessoas que trabalham no meio da saúde, certo? E para um ambiente adequado e uma unidade básica de saúde, é importante que existam componentes que vão qualificar esse ambiente, que vão modificar o ambiente da unidade básica de saúde, como, por exemplo, uma recepção sem grade, uma identificação dos serviços existentes, as escalas profissionais, os horários de funcionamento é importante, sinalizar o fluxo, é importante haver também conforto térmico e acústico e espaço adaptado para aquelas pessoas que são deficientes, certo? Assim, a gente também tem um funcionamento. Como é que essas unidades básicas de saúde, elas funcionam? Elas têm que ter uma carga horária mínima de 48 horas semanais, no mínimo, cinco dias na semana durante 12 meses do ano, possibilitando, assim, um acesso facilitado à população e também àqueles profissionais. Os horários alternativos de funcionamento podem se impactuar através das instâncias da participação social, desde que atendo expressamente às necessidades daquela população, observando que, sempre que possível, a carga horária mínima é descrita acima, que é de 48 horas semanais. Diante disso, todas as equipes que atuam na atenção básica deverão garantir e ofertar de todas as ações e procedimentos padrões essenciais, que recomendam também realizar ações de serviço padrão ampliado, considerando as necessidades da população local. Mas o que é esses padrões essenciais? São ações e procedimentos iniciais relacionados às condições básicas de acesso e qualidade na atenção básica. E os padrões ampliados são ações e procedimentos considerados estratégicos para alcançar padrões elevados de acesso e a qualidade da atenção básica. bom, diante disso, os profissionais, essas equipes muito profissionais, eles vão atuar na atenção básica seguindo as normas específicas do Ministério da Saúde, certo? Bem como protocolos, diretrizes, clínicas e terapêuticas, além de outras normativas técnicas que estão estabelecidas pelos gestores federais, municipais e estaduais. assim, essas atribuições a todos os membros da equipe é de participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificar o grupo, as famílias, os indivíduos que eles são suscetíveis a risco e vulnerabilidades, tem que haver um cadastramento e atualizar esse cadastro nos dados e dados das famílias e dos indivíduos no sistema de informação da atenção básica. realizar um cuidado integral à saúde da população à descrita e realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de saúde da população local, certo? É importante também arrecadar que eles sempre focam no subjetivo daquela população, daquela territorialização, no contexto das atribuições do enfermeiro na atenção básica. Até foi uma das perguntas que fizeram aqui para a gente. São realizadas a atenção dos indivíduos e familiares vinculadas às equipes em todo o ciclo de vida, tanto na gestação como na questão do idoso, na saúde do adulto, realizar consulta de enfermagem, procedimentos, solicitar exames complementares e laboratoriais, prevenção de medicação conforme o protocolo, diretrizes clínicas e terapêuticas. Outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual e municipal daqueles serviços, né? Servições legais dos profissionais. Também realizar ou isso é adicional o acolhimento de escuta qualificada, que é sempre importante ter uma escuta qualificada no primeiro atendimento, na questão daquele cuidado. Não só no primeiro, mas também isso é importante para a gente saber escutar o paciente, não somente em cheiro de informações, mas sim saber ver o retorno também, né? e realizar estratégias de risco elaborar planos de cuidados para as pessoas que possam ter condições crônicas no tratamento, como diabetes, hipertensão, juntar os demais membros da equipe. Não é só indivíduo enfermeiro, mas sim a equipe muito profissional, deve trabalhar juntas, integrada. realizar atividades em grupos e encaminhar quando necessário os usuários às outras unidades de saúde, conforme o fluxo estabelecido pela rede local, implementando e manter também os serviços atualizados, como o cotínio, o massário de falores, os protocolos e os fluxos relacionados à área daquela OPS. Por fim, é importante nós salientarmos que o financiamento da atenção básica ele é tripartite e ele vai ser detalhado pelo plano municipal de saúde, que é garantido pelos instrumentos especificados no plano nacional, estadual e municipal de gestão do SUS. No âmbito federal, esses recursos financeiros eles vão estar destinados à viabilização de ações na atenção básica, onde vai compro um bloco, que o bloco é de financiamento da atenção básica e, por fim, parte desse bloco vai ser destinado a financiar ações de atenção básica. Agora a gente quer saber quais são as perguntas e também não esqueço de responder a pergunta, porque ocorreu a nossa praia. que atendimentos possa encontrar em uma unidade básica de saúde? Foi a pergunta de quem? Foi o Arcanjo. O Arcanjo perguntou que atendimentos possa encontrar em uma unidade básica de saúde. Bom, na unidade básica ela é considerada, como a gente já falou, de urgência de baixa complexidade. então você vai poder tomar vacinas, vai poder receber contraceptivos, a gestante vai poder fazer o pré-natal. Como a gente falou, ele tem um atendimento em todos os ciclos de vida daquela família e daquele usuário. Doenças crônicas, os pacientes com doença crônica com hipertensão de diabetes, vai poder fazer o seu acompanhamento nessa unidade básica de saúde para que não haja um agravamento e para que ele não precisa procurar uma assistência de amedrense, certo? Também a realização de consultas médicas com a capacidade de resolver os problemas de saúde se não resolver partilhar com outras unidades ou caminhar para outras unidades de saúde e não só aqueles serviços, não procurar só aqueles serviços quando você estiver, por exemplo, doente, mas sim ter um acompanhamento para que não ocorra aquela doença ou algo do tipo. E o Hernandes, em quais casos não devo procurar uma UBS? Uma pergunta muito boa, não é? Uma importante, uma importante, tipo, em quais casos eu não devo procurar? É em caso de urgências graves, como assim? Em atendimento de pessoas sobre algum tipo de acidente, um infarto, por exemplo, também nas UBS não são realizados, gente, toca nisso, não são realizados procedimentos como cirurgias, consultas típicas de ambulatoriais de atendimentos especializados como cardiologista, para tratamento de câncer, transfusão sanguínea. Como a Sarah falou, ela é uma questão da questão da vida, não procurar porque elas não são questão de urgências graves, de urgências legais. E lá, eu esqueci de falar que nós temos também a realização de curativos, de injeções, de coletorizantes laboratoriais, onde vai ser encaminhado para especialistas e vai ter também o financiamento de medicamentos gratuitos, certo? Mas também tem a exceção dos casos de urgências, no quadro de procurar o serviço móvel de urgência. E é fundamental que a pessoa procura atendimento na UPS, pois é lá que a equipe preparada de médico, de enfermeiro, de dentista, como a gente falou, dentro da saúde do carro, que é importante, irão identificar e avaliar suas condições e necessidades e se precisem encaminhar para mais especializados. Qual a próxima? A Dailane. Bom, a pergunta da Dailane, como seriam as diretrizes da Política Nacional de Organização da Atenção Básica? Bom, a Atenção Básica não vai estabelecer formas de acolhimento e inclusão do usuário para que promova uma otimização dos serviços, para que não evite filhas essas demais divergências. Vai ter também uma hierarquização dos riscos e acesso aos demais níveis do sistema. da Atenção Básica para que a Atenção Básica da Saúde com o seu caráter efetivo de porta de entrada dos serviços, suas estruturas devem complementar o quê? Pronto, a Dailane, a Dailane, porque tem a Dailane também, ações de intersetoriais e promoção à saúde, setoriais e promoções específicas a segmento da população exposto a situações de risco. Aí deve ser o seu caráter efetivo de porta de entrada, né? Tem mais uma? Não esqueçam de responder a nossa pergunta. A função do enfermeiro? A gente até falou um pouco sobre isso, não foi? A questão da Curate falou e a gente também está lendo sobre isso. Qual é a função do enfermeiro naquela... Na UBS. Na UBS. Então, ele atende em todos os ciclos da sua vida, ele realiza a consulta de enfermagem, ele faz procedimento, procedimento como curativos, aplicar injeções, é algo rotino, Tipo, não é só naquele momento, tem que dar continuidade àquele atendimento. E é importante que o enfermeiro saiba também, como a gente já fala durante todo o programa, trabalhar em equipe, certo? Com o FISA da Aperto, com a FISA da Aperto, com a equipe multiprofissional, né? Também o enfermeiro faz, ele preceve medicação de acordo com o protocolo, as diretrizes clínicas e terapêuticas e outras normativas, estabelecendo como gestor federal, municipal, estadual ou distrito federal. Também realiza o acolhimento e a escuta qualificada, como a gente falou, a gente precisou bastante, como é importante essa escuta qualificada no cuidar. além disso, o enfermeiro vai planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos técnicos e auxiliar de enfermagem na atenção básica e, como eu já disse, trabalhar em conjunto com a SES, a SES, implementar e atualizar os dados, rotina, os protocolos, os fluxos da unidade básica de saúde. Qual o número da nova portaria que implementa a Política Nacional de Atenção Básica? Certo? Responda e concorra o nosso prêmio. E agora vamos dar um pervágio aqui na fase e daqui a pouco a gente volta. Na volta a gente vai anunciar o ganhador do prêmio, sabe? E dizer qual a resposta é da nossa perna trânscora? Olá, boa tarde. Eu sou o vídeo da UBA de Agir. Eu me chamo Sara, sou aluno de enfermagem na Universidade da Estadual do Ceará e nós hoje estamos retornando à apresentação do programa em formagem digital. Olá, meu nome é Alice, eu sou aluno de curso de enfermagem da Universidade da Estadual do Ceará e a gente agradece você estar acompanhando as nossas redes sociais no site www.s.ag.br Também não esqueça de seguir no nosso Instagram que é arroba webradioagir e também curta e compartilhe no seu fanpage no Facebook que é arroba tudo em que é suado, é webradioagir. E agora nós vamos anunciar qual a resposta da pergunta antropo, qual o número da nova portaria que aprovou a PNAP de 2017? E a resposta é a portaria número 2436 de 21 de setembro de 2017. o ganhador do nosso sorteio foi a Daiane parabéns da Daiane entre em contato conosco nas nossas redes sociais ou pessoalmente para convidar a entrega do seu creme, certo? Parabéns Daiane e hoje a gente encerra o programa de hoje agradecendo ao professor Augusto pela oportunidade de participar do programa de enfermagem digital. Obrigada pessoal, boa tarde e a gente vai chamar a minha também para agradecer. Obrigada gente pela passada. Obrigada, boa tarde. E lembrando de novo qual a resposta da nossa pergunta foi qual a portaria que é a prova política nacional qual o número da portaria que é a prova nova política nacional de atenção básica e a portaria 2436 de 21 de setembro de 2017. Lembrando que essa é a prova nova é a portaria. Tá certo? Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigada.